Gente, o video show tá de volta nessa segunda-feira e eu tô louca pra encontrar vocês. E você não tá sozinha, viu, mana? Eu tô junto com vocês nessa nova fase. Para tudo, que eu também cheguei e o nosso video show volta com um trio lindo de apresentadoras. Vivi, Sossô e Fefe. Deu pra sentir energia, né? Segunda-feira. A gente espera vocês, hein? É ao vivo, depois do Jornal Hoje. Vem com a gente, vem.